Fala aí fiel, tudo certo com vocês? Bom, e depois da apresentação do novo presidente, tivemos então a coletiva tanto do Augusto como do Rubão, diretor de futebol lá no Parque São Jorge. E dentre todas as respostas, as que me chamaram mais atenção, eu confesso pra vocês, foram aquelas que ele prometia que seriam anunciadas até sexta-feira, ou pelo menos umas cinco vezes. Ele respondeu dizendo algo assim, que até sexta-feira estariam fechando algum acordo ou anunciando alguma novidade, como por exemplo do Gabigol, onde ele afirmou com toda a firmeza do mundo na frente do Marcos Braz, inclusive, que estava na coletiva, que ele quer uma resposta do Flamengo até no máximo sexta-feira, pra que assim eles possam prosseguir com o planejamento, vendo se ele vai vir pra cá ou não. E por sinal, o Augusto ainda disse que entre o jogador e o Corinthians já está tudo bem encaminhado, restando apenas o Flamengo se resolver com ele. Ou seja, pra um presidente que acabou de ser empossado estar falando dessa forma na frente do Braz, é porque tem coisa aí, tá? Enfim, além disso, ele também ressaltou que recusou mesmo a oferta de 75 milhões de patrocínio que o Duílio tinha arrumado lá pro Master da camisa, e falando ali também que ele já tem outro acordo com o patrocínio ali, só estão esperando uma exposta do jurídico pra assinar e anunciar pra torcida, e tudo isso até sexta-feira, segundo ele. E é isso, né? Pela parte do Augusto, teve mais coisas também, mas esses dois assuntos, pra mim, foram os principais. Já por parte do Rubão, vou falar pra vocês, hein? Se eu não conhecesse ele e me falasse que ele é um segurança ou um agiota do Augusto, eu acreditaria numa boa, tá? Porque que cara de malandro ele tem? Enfim, interessante as palavras que ele falou também, principalmente em relação à postura do Corinthians em negociações envolvendo empréstimo, que ele não vai aceitar empréstimos pagando salário, contratar jogador pra emprestar, que ele não quer saber disso. Se vai emprestar um jogador, tem que pagar 100% dos salários, tem que bancar tudo ou não vai ter, né? Melhor essa despesa aqui com a gente, pelo menos tem o ativo no clube, do que emprestar e passar uma visão de que qualquer um pode chegar e negociar com a gente. Achei muito interessante essa postura que ele teve também. Agora, pra finalizar, ainda sobre o Rubão, no final da entrevista, já depois aliás, aconteceu uma coisa curiosa, simplesmente o Rubão apareceu indo embora no mesmo carro que o Marcos Brás, ou seja, já viraram até amigos, na posse do Augusto tava na mesma mesa conversando como se fosse ali amigos de longa data, aí depois ainda vão embora no mesmo carro? Hum, acho que tem coisa aí, hein, fiel, ou não? Enfim, só tô dizendo. Bom, e finalmente, hoje temos Corinthians. Temos a estreia na competição de base mais importante do país contra o J.I. Paraná de Rondônia, né? Vieram de muito longe só pra apanhar pro Coringão, mas faz parte. O fato é que pra hoje, infelizmente, teremos Danilo como treinador mais uma vez. Não sei o que a diretoria viu nesse cara, se tem algum acordo, se tem alguma dívida, mas pra ele tá pelo terceiro ano seguido, comandando esse Sub-20. Mesmo com as vergonhas que ele passou nas últimas duas copinhas. Eu não falo mais nada, tá, fiel? Porque se com o time de 2021 e 2022 nós não passamos nem pras oitavas de final, que era ali uma das melhores gerações dos últimos anos, não vai ser na terceira vez, com a base toda remendada, porque a maioria dos moleques já estão no profissional, e a gente vai longe dessa vez. Enfim, espero estar errado. Mas a minha expectativa pra esse ano, infelizmente, não é das melhores. Agora, referente à escalação, eu sei que muitos também não vão conhecer alguns nomes presentes, mas o negócio deve ser mais ou menos o seguinte. Felipe Longo, Léo Maná, João Pedro, Renato e Vitor Mer, uma zaga que só por Deus, tá, depois que saiu o Morelo e foi só ladeira abaixo. Tomás, Rian e Pedrinho, um meio até mais decente, mais correria. E na frente, simplesmente o maior crime que o Danilo comete até hoje, que é de pôr o Breno Bidon, o maior talento desse time, na ponta. Sendo que o cara é meia, meu camisa é 10. E sobre isso, eu costumo falar que não é só no Corinthians, em praticamente todas as bases aqui no Brasil, o camisa 10 não existe. Se tem aquele cara habilidoso que sabe armar o jogo, ou ele vai pra ponta, ou ele vai pra volância, né? Estão matando essa posição hoje em dia, então ele vai pra ponta aí, junto com o Arthur e o Ferrari na outra. É isso, acho que nossa base já foi melhor, já teve mais potencial, mas quero ver se vão mudar isso hoje, certo? Bom, e com a saída precoce do Cauã de Almeida para o América Mineiro, o auxiliar técnico do Mano, que ano passado aceitou o convite pra ser o treinador da equipe na Série B, obrigou o Timão a ir atrás de outro nome pra auxiliar o Mano. E olha só, hein, fiel, o Corinthians já acertou a contratação de Thiago Kozloski. Pois é, um cara de um sobrenome bem difícil de se pronunciar, então vou chamar só de Thiagão pra ficar mais fácil. E ele, por sinal, fiel, pra quem não conhece, era o antigo interino do Curitiba no final do ano passado, que chegou até a engatar uma sequência de vitórias, parecia que ia tirar o coxa da lama, por pouco não tirou, mas no final das contas acabou sendo rebaixado e demitido depois. Ainda assim, é um profissional de 42 anos, com passagens por Vasco, Vitória, CRB e até por Seleção Brasileira Sub-20. E tá ótimo, né, fiel? Vamos ser sinceros, não tem que exigir nada muito gritante pra ser um auxiliar. O Mano já conversou, viu que as ideias bateram no sentido de ambição do que ele quer pra temporada e, portanto, ele chega pra ser o novo nome dessa comissão, que, por sinal, não irá contar mais com o Lázaro. Que, até então, era um dos guias que o Mano tinha no CT, que depois virou auxiliar, depois voltou pro Cifute, voltou a ser auxiliar de novo, enfim. No final das contas, acabou que ele foi embora do Corinthians ainda no final do ano passado, já que aceitou o convite do Grêmio pra trabalhar na parte interna de lá. Então, que chegue, chegue com saúde, porque esse ano promete, tá? Acertou e encheu com essa chegada, hein, Tiagão? Porque o Mano vai fazer tua carreira. Pode ter certeza disso. Bom, e o Bidu, que até então, parecia que estava tudo certo pra ir lá pro Vitória, com contratação encaminhada, só faltava ele lá negociar com os baianos, mas acabou que o Corinthians não chegou a um acordo. Pelo visto, pelo que eu tenho aí de informação, o Rubão exigiu que o Vitória pagasse 100% dos salários do Bidu, e esse pedido não foi atendido. Portanto, o Bidu não foi pra lá, mas deve ser negociado da mesma forma, já que o Goiás entrou na briga pelo jogador, e, pelo jeito, ele vai mesmo pra lá, tá? O Mano não gostou aí do que viu nessa reta final do Bidu, não quis contar com ele, e mesmo com essa recusa do Vitória, não quis oferecer ali uma segunda chance. E, portanto, esse empréstimo vem sendo costurado nesses últimos dias, e o Goiás tem tudo pra levá-lo, bastando apenas aceitar a condição de pagar 100% de seus salários. Arcando com tudo isso, não tem problema nenhum, ele vai pra lá e fica até o final do ano. Enfim, que bom que ele foi pra lá mesmo, né? Me lembra até o João Victor, que foi lá pro Atlético Goianiense sendo ninguém, e voltou sendo o melhor zagueiro do país. Costumo dizer até que a escola goiana de futebol tem um toque especial pra defensores, tá? É só olhar aí. João Victor, Lucas Alta e até o Caetano. Quem sabe o Bidu não seja o próximo. O Augusto pode até ter ganho as eleições, mas as brigas no Parque São Jorge, infelizmente, não acabaram. E olha só quem voltou, né? Justamente quem falou que nunca mais iria se envolver com as políticas do clube. Ele mesmo, a Andrei Sanches. continua pagando de gatão, continua se achando pá, e afirmou o seguinte pro Globo Esporte sobre a questão da caixa, né? Que não fechou depois que o Duílio perdeu as eleições. Ele disse assim, esse mês fecha, fiquem tranquilos, ele vai se beneficiar muito. E nunca falei que mudaria o meu nome, só disse que vai fechar, mas tem o tempo dos órgãos. O tempo vai dizer quem é o Pinóquio. E pois bem, essa fala acabou chegando no próprio Augusto, e ainda ontem ele deu a seguinte resposta pra isso. Eu perdi a eleição de 2020 por alguns votos depois que anunciaram a venda dos name rights. Agora, tentaram a quitação com a caixa e sabíamos que isso era impossível. Fui chamado de Pinóquio. E agora vamos provar quem é o verdadeiro Pinóquio. Enfim, a briga tá aí, mas eu tenho certeza que entre Andrés e o Augusto, a torcida só quer saber do acordo. Com todo respeito, mais cedo o Duílio, o Augusto, o Andrés, ou o André Negão que seja, quem inaugure esse acordo, eu só quero saber se ele vai ser bom pra gente ou não. Se vai quitar a arena de verdade, ou não vai. A obra, Fiel, tem que ser de benefício pro Corinthians, pra torcida, e não pra um grupo específico, não pra gente ficar endeusando alguém. Então, tô nem aí se vai ser fulano ou ciclano que vai levar os créditos. Porque dirigente passa, pessoas passam, jogadores passam, mas a instituição sempre fica. Certo? Quero ver mesmo, Andrés, quero ver se esse acordo vai sair ou se é mais uma balela sua. Certo? Então, Fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai tá me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui. Certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto, e vai corinthians! Tchau! Tchau!